A oração que o Senhor Jesus fez, eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 17, nós vamos ler apenas o verso 17 Mostrando a intercessão que o Senhor Jesus fez por nós, o nosso Salvador, o nosso Redentor O nosso Intercessor Fiz essa mensagem há algum tempo atrás, alguns meses atrás, aqui na quarta-feira O Reverendo Fábio me encorajou a repetir esse sermão, essa pastoral, juntamente com os irmãos Tendo em vista que na quarta-feira nem todos podem estar presentes Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, nesse texto João 17, 17 Nosso tema anual, Santidade ao Senhor E aqui a oração do Senhor Jesus é pedindo que o Pai nos santifique Leia comigo, por favor, esse texto Vamos lá, todos juntos Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Queridos Houve um homem na história da igreja, da igreja reformada Chamada John Welsh John Welsh, um homem de oração Um homem que amava a palavra do Senhor E por causa do seu amor ao Senhor Jesus Cristo Ele confrontou o rei James I James, como líder da igreja, se achava o cabeça da igreja E John Welsh falou com ele O Senhor não é O cabeça da igreja Cristo é o cabeça da igreja E por causa disso Ele foi preso John Welsh foi preso Sua esposa saiu da Escócia Chamada Elizabeth, Elizabeth Welsh Saiu da Escócia E foi até a Inglaterra Para tentar conseguir uma audiência com o rei Conseguiu Foi lá falar com o rei E o rei Perguntando algumas coisas para ela Perguntou de quem ela era a filha E ela respondeu Sou filha de John Knox O rei se espantou Knox e Welsh O inferno deve estar tremendo nesse momento E ele tentou fazer com que Elizabeth conversasse com seu marido Persuadindo Persuadindo-o para que ele voltasse atrás e falasse Que o rei era o cabeça da igreja Aquela mulher Levantou o seu avental E falou assim Eu prefiro que o senhor me traga a cabeça dele E coloque aqui A história dessas pessoas Como John Welsh Como Elizabeth Welsh Como John Knox Histórias dessas pessoas Nos comovem Histórias dessas pessoas Fazem nosso coração pulsar de alegria E fala assim Existem homens e mulheres fiéis ao senhor E nós Temos essa mesma convicção Seguimos esses mesmos princípios Amamos a palavra do senhor De tal forma Que sejamos presos Ou até mortos Por amor a essa palavra Por amor ao senhor Jesus Esses homens e mulheres Foram homens e mulheres santas Da parte do senhor E nós também Como vimos aqui sexta-feira Na instrumentalidade do nosso irmão Fábio Somos santos em Cristo Jesus Somos santos E porque somos santos em Cristo Devemos seguir a santificação Devemos seguir nos passos da santidade Queridos Ouvir as histórias desses homens Devem encher o nosso coração de alegria E de incentivo De encorajamento E não de acomodação E falar assim Ah Como gostaria de ser Como fulano de tal Não é essa palavra É Eu sei que posso Não por causa de mim Mas por causa daquele que me salvou Porque esses homens e mulheres Dependiam da graça do senhor Tanto como eu e você Jonathan Edwards Fez as suas 70 resoluções Mas ele não fez Aquelas 70 resoluções Achando que ele era Suficiente Suficientemente forte Para cumpri-las Todos esses homens e mulheres Do passado Dependiam da mesma graça do senhor Quem aqui já leu o livro Graça abundante Ao principal dos pecadores De John Bunyan Ele conta ali As suas lutas internas Por causa do seu pecado Nós olhamos para o peregrino E falamos assim Mas que homem santo Para escolher ver esse livro Leia esse outro livro dele Graça abundante Ao principal dos pecadores Você vai ver Que eram homens comuns Homens como eu e você Que carecem da mesma graça E da mesma misericórdia É por isso queridos Que É mais fácil Falar sobre santidade Do que viver a santidade Falar sobre santidade Isso é fácil Como estou fazendo aqui agora Agora viver a santidade Essa é a parte difícil E por que que é difícil? Porque Há um mal que habita em nós O pecado Há o desejo pecaminoso Do nosso coração Que luta Contra O nosso espírito Luta E nós precisamos Lutar também Fortalecidos Na força Que vem do alto Fortalecidos Na força No poder do evangelho Nos instrumentos Que o Senhor nos dá Para andarmos Em santidade Queridos Seria muita arrogância Da nossa parte Se nós achássemos Que poderíamos ser santos Sem recorrermos Mentira 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 que essa pessoa Está contando Para si mesma Porque é na comunhão Dos santos Que o Senhor Também nos fortalece Nos ajuda Na caminhada De santificação A palavra do Senhor Nos fortalece A oração Nos fortalece Mas a comunhão O Senhor O Senhor O Senhor Jesus Está aqui Queridos Intercedendo Por aqueles Irmãos Ali nossos Daquele tempo Que viveram junto Com ele Quando ele fala Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Ele está pensando Naqueles irmãos ali Naqueles discípulos Que estavam andando Ali com eles Mas também estavam pensando Em cada um de nós Nos dias de hoje Convido você A olhar Ali na sua Bíblia No verso de número 20 Quando diz assim Não rogo somente Por estes Mas também por aqueles Que vierem a crer Nós Aqueles que vierem a crer Em mim Por intermédio Da sua palavra A intercessão Do Senhor Jesus Não foi apenas Para os seus discípulos Naquele tempo Foi por mim E por você também Para que nós pudéssemos Andar em santidade Não pelos nossos Próprios meios Mas pelo meio Que ele nos deu A palavra revelada Ah meus queridos O Senhor Jesus Faz essa oração Porque sabe Conhece o nosso coração Pecaminoso Conhece que Nós Sem ele Não podemos fazer Nada Nada Podemos fazer Se não estivermos Arraigados Nele Mas muitas vezes Achamos que Somos autossuficientes Muitas vezes Achamos que Conseguimos Vencer o pecado Pela nossa Pela nossa Própria força Não é verdade? Às vezes Deixamos de fazer Determinada coisa Que sabemos Que é pecaminosa Falamos assim Consegui Vencer este pecado Está vendo Eu consigo Eu não consigo Você não consegue Se você conseguiu Se eu consegui Foi por causa Da misericórdia Do Senhor Foi por causa Da ação Do Espírito Santo No meu e no seu coração Porque se não fosse isso Certamente Cairíamos Sucumbiríamos Ao pecado Aí enchemos Nossa oração De orgulho Venci o pecado Como assim? Troquei um pecado Pelo outro Cai Não tem jeito Nós precisamos Queridos Depender Da graça E da misericórdia Do Senhor Para vencermos As tentações As provações O pecado Do nosso coração Porque A luta Que nós temos Queridos Muitas vezes Não é uma luta externa É uma luta interna Tiago vai dizer Que O pecado Ele é concebido Por causa De uma cobiça Do nosso coração Por causa Do desejo Do nosso coração Começa em nós E é por causa Disso Que o Espírito Santo Que habita em nós Nos auxilia Nas nossas lutas Diárias Queridos Observando Esse Pequeno versículo Gostaria de tirar Três lições Aqui para compartilharmos Nesta manhã A primeira delas É o Senhor Quem nos santifica Eu não consigo Me santificar Você não consegue Se santificar É o Senhor Quem nos santifica Nós dependemos Do Senhor Para nos santificar A petição Do Senhor Aqui revela Que a santificação É mais importante Que as bênçãos Temporais A santificação É mais importante Que as bênçãos Temporais Antes de entrarmos Especificamente Nesse texto Observa Como que Observem queridos Como que Esse O texto Em si Todo o capítulo Nós lemos Apenas um versículo Mas observemos Que todo o seu contexto Aponta para Essa verdade De que é o Senhor Quem nos santifica Verso de número 12 Olhe comigo aí Por favor Quando eu estava Com eles O Senhor Jesus falando Por que Ele está falando Dessa maneira Porque ele sabe Que está nos seus Últimos momentos Antes da sua Crucificação e morte Então Agora Ele já sabe Que mesmo depois Da sua ressurreição Vai ficar pouco tempo Com eles Porque vai ser Assunto aos céus Por isso Antes disso Ele já ora E consola os seus discípulos Falando que vai vir Um outro consolador Mas agora ele fala Quando eu estava Com eles Guardava-os No seu nome E nós achando Que somos nós E ele falando Guardava-os Eu que os guardava No teu nome Que me deste E protegi-os E nenhum deles Se perdeu Exceto o filho Da perdição Para que se cumprisse A escritura Está vendo? E eu e você Enchendo o nosso coração De orgulho Falando assim Eu consigo É o Senhor Quem nos guarda É o Senhor Quem nos protege Verso 15 Vai também Nessa mesma linha Observe Por favor Não peço Que os tires Do mundo E sim Que os guardes Do mal Queridos Se nós não somos Tão mal Quanto poderíamos ser É por causa Da graça Do Senhor Que restringe O mal No nosso coração Se não fosse A graça Do Senhor Sobre as nossas Vidas Na primeira Oportunidade Pisaríamos fora Do caminho Tentaríamos Pegar atalhos Acharíamos Que a nossa Intelectualidade Que a força Do nosso braço É que faz Com que sejamos Mais santos Nós não somos Sem Cristo Nós não somos Santos Sem Cristo Mas nele Já somos Santos E buscamos Andar em santificação Mas sem ele Damos lugar Ao pecado E vivemos Debaixo Da escravidão Do pecado Eu não sei Como você está Aqui nessa manhã Eu não sei Se você já entregou O seu coração Ao Senhor Jesus E se o Senhor Jesus Já reina No seu coração E mesmo com as suas Dificuldades Mesmo com as suas Limitações Mesmo tropeçando Em alguns pecados Você busca o Senhor E sabe que depende dele Para andar em santificação Ou se você está Aqui nessa manhã E ainda não tem O Senhor Jesus Como seu Senhor E Salvador E mesmo se esforçando Para ser uma Boa pessoa Você não tem Agradado o Senhor E nunca vai agradar Se o Senhor Não for o centro Do seu coração Só conseguimos Ser santos E andar em santidade Quando o Senhor Verdadeiramente Reina Nos nossos corações É por isso Que as bênçãos Materiais Elas são inferiores A santificação Porque todas as coisas Que nós recebemos aqui Elas precisam Ser vividas Debaixo dessa santificação Nossos relacionamentos Familiares Nossos relacionamentos Com os nossos Colegas Nossos amigos Colegas de trabalho Com os nossos vizinhos Eles precisam Todos esses relacionamentos Precisam ser vividos Debaixo Da graça do Senhor Ter emprego Ter família Ter saúde Tudo isso São bênçãos Maravilhosas Do Senhor Mas todas essas coisas Precisam ser vividas Debaixo De uma vida De santificação Sem vida De santificação Todas essas bênçãos Que são comuns A mim E a qualquer outra Pessoa no mundo Que também tem emprego Que também goza De boa saúde Ou que tem outras Tenham famílias De que isso vale De que isso vale Agora quando nós Vivemos uma vida De santidade Conseguimos viver Todas essas esferas Da vida De maneira que Agrada o Senhor De maneira que Agrada o Senhor Mas Por isso O Senhor Pede Na sua oração Santifica-os Santifica-os Porque É o Senhor Quem Nos santifica A santificação Não parte de mim Apesar de ter a minha E a sua responsabilidade Isso é uma Questão de responsabilidade Minha e sua Sim Mas debaixo da soberania De Deus Porque sem Ele Nada podemos fazer O Senhor também Nessa oração Porque Ele Quem nos santifica Ele pede Pela nossa Proteção Para que Nós possamos Perseverar Em santidade Quando Ele fala Santifica-os Ele pede Para que Sejamos protegidos Ele pede Para que sejamos Guardados Porque o nosso Coração É mal Observem que Jeremias Escrevendo O seu livro Se não me engano No capítulo 13 No verso 23 Ele vai falar assim Acaso pode O leopardo Mudar as suas manchas Ou o etíope Mudar a cor Da sua pele Assim também Somos nós Pecadores Não podemos Mudar essa condição Por nós mesmos É o Senhor Quem nos transforma Em pecadores Redimidos E não Continuamos Como pecadores Condenados No capítulo 17 Primeiro Ele vai Dar uma Ordem Dizendo Maldito o homem Que confia no homem Depois Ele fala Bendito o homem Que confia no Senhor E depois No verso 9 Ele vai complementar Dizendo Enganoso é o coração E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá O Senhor conhece Porque o Senhor conhece Cada quadradinho Por isso Esquadrinha O Senhor esquadrinha O nosso coração O salmista No Salmo 139 Vai falar justamente Sobre isso Quando ele pede Nos versículos finais Que o Senhor esquadrinha O seu coração Que o Senhor sonde O seu coração Para que o Senhor veja Se há algum caminho mal E o guie Pelo caminho eterno Porque ele não consegue A santificação A santificação Não parte de nós A santificação É bênção do Senhor É a maior bênção É uma das grandes bênçãos Da salvação Em Cristo Jesus Ela é ela Essa proteção Do Senhor Que nos Persevera Que nos ajuda A perseverar Nos preserva Para perseverarmos Andando Em santidade A W. Tozer Diz da seguinte maneira Quando Deus declara Um homem justo Ele imediatamente Começa A santificá-lo Quando Deus declara Um homem justo Imediatamente Começa A santificá-lo Você já foi Justificado Em Cristo Certamente Você já está sendo Santificado Em Cristo Jesus Segundo ponto Segunda Verdade Que esse texto Nos traz É que o Senhor Nos santifica Na verdade O Senhor Nos santifica Na verdade A verdade É o meio Pela qual Andamos Em santidade Não temos Como andar Em santidade Fora da verdade Revelada Do Senhor É a palavra Do Senhor Quem nos Traz Uma vida De santificação A palavra Viva E verdadeira A palavra Que é Martelo Que esmiúça A pedra Verdade É essa Que é a espada De dois gumes Que corta Dividindo O indivisível Palavra Que é luz Para os nossos Caminhos A verdade Do Senhor Verdade Que liberta Que cura Que salva Que perdoa Que santifica Essa é a palavra Do Senhor Mas muitas vezes Nós nos perguntamos Como podemos O que o Senhor Quer de nós O que o Senhor Quer Para nossa vida Como nós podemos Andar em santificação A palavra nos responde Queridos O que o Senhor Quer de nós Do antigo Ao novo testamento A palavra Revela Nós o que o Senhor Quer de nós Se você for lá Em Deuteronômio Capítulo 10 Versos 12 e 13 Vai dizer lá O Senhor Quer que nós O temamos Que nós andamos Em seus caminhos Que nós guardemos Os seus mandamentos Lá em Miqués Capítulo 6 Verso 8 Vai dizer Que Ele Quer que nós Pratiquemos A justiça Que amemos A misericórdia Que temamos O Senhor Se formos Em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Verso 3 Vai dizer Que o que o Senhor Quer de nós Que andemos Em santificação Hebreus Capítulo 12 Verso 14 Vai dizer Seguir a paz Com todos E a santificação O que o Senhor Quer de nós Que andemos Em santificação Andemos em santificação Dentro do nosso lar Andemos em santificação No nosso trabalho Andemos em santificação Passeando com a família Andemos em santificação Muitas vezes Nós queremos saber De Deus Qual casa Que eu tenho que morar A amarela Ou a Branca Não é isso Queridos A palavra do Senhor Nos traz Princípios E nós precisamos Dentro desses princípios Viver A santificação Glorificando o nome do Senhor Qual das duas casas Eu preciso morar Aquela que Santifica o Senhor Qual das duas Aí você me pergunta Como assim Escolha Escolha de acordo Com a santificação Do Senhor Essa é a pergunta Que você precisa fazer Qual das duas Que eu morar Eu serei santificado Estarei glorificando O nome do Senhor Qualquer coisa A roupa Que nós vamos comprar Estou comprando Para glorificar O nome do Senhor Para ostentar A marca da camisa Se for para ostentar Olha, eu tenho condições De comprar a camisa tal Você já perdeu A sua santificação Já perdeu o caminho Da santificação Já está tentando Pegar algum atalho Observem que As coisas Até mesmo Triviais da vida A pergunta não é Se eu preciso Comprar isso Ou aquilo Se eu devo Decidir isso Ou aquilo Mas como Viverei em santificação Fazendo essas escolhas A palavra do Senhor Nos traz os princípios E nós precisamos Vivê-los Conforme o Senhor Quer de nós J.C. Riley Vai dizer A pessoa que pensa Ter sido regenerada E que no entanto Vive uma vida mundana E de pecado A si mesmo Se engana Eu vou repetir A pessoa que pensa Ter sido regenerada E que no entanto Vive uma vida mundana E de pecado A si mesmo Se engana Tem muita gente Se enganando por aí Tem muita gente Com aparência de crente Tem muita gente Fazendo Pose De santo Usando uma máscara De santidade Mas ainda não foi Regenerado pelo Espírito Santo Ainda não foi Justificado pela fé Ainda não anda Verdadeiramente Em santidade Apenas tem um comportamento Aceitável Mas não um coração Aceitável Como está a sua vida Nessa manhã? Você tem buscado Viver uma vida De santidade Porque o Senhor Já transformou O seu coração? Ou você está Se enganando? Vem à igreja Todo domingo Participa dos cultos Participa das reuniões Das sociedades internas Dos ministérios Mas a sua vida Ainda não foi transformada O seu coração Ainda continua endurecido Porque não foi quebrantado A sua serviço Ainda não se inclinou Continua dura Altiva Como está o seu coração Nessa manhã? Somente a palavra Pode transformar O seu coração Somente essa verdade Maravilhosa Pode santificar As nossas vidas Mas essa santificação Só vem de um coração Só pode acontecer Num coração Que já foi transformado Pense nisso Queridos Reflita nessa verdade A palavra do Senhor É a verdade Esse é o terceiro ponto Que nós tiramos aqui A terceira verdade Que nós Elencamos Desse texto A palavra de Deus É a verdade Isso mostra A autoridade Das escrituras A autoridade divina Das escrituras Que o poder Vem da palavra Do Senhor É essa palavra Que transforma É essa palavra Que faz A gente ter Vida nova Em Cristo Jesus É por isso Que somos confrontados Por essa palavra O tempo todo Para que nós Possamos olhar Para ela Como autoridade Divina Paulo quando escreve Aos romanos No capítulo 1 Ele vai dizer Que é o poder Do evangelho Quando ele escreve Aos testalonicenses Ele vai dizer Que aqueles irmãos Tiveram Receberam Aceitaram A palavra De Deus Como de fato É a verdade De Deus O próprio Senhor Jesus Ensinando Seus discípulos Depois da sua Ressurreição Lá em Lucas Vai mostrar Como que ele Convence Os seus discípulos Mostrando a palavra O que Os profetas Os salmos Falaram A respeito Dele É assim É a palavra A palavra Que o Senhor Jesus Falou com aqueles homens Que estavam ali Tentando confrontá-lo E ele falou assim Examinai Pois as escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E são elas mesmas Que testificam de mim Num outro momento Ele conversando Com os saduceus Que tentaram De alguma maneira Convencê-lo Ou De uma forma Assim Fazer alguma Chacota Relacionado A ressurreição E ele falou assim Errais não conhecendo As escrituras E nem o poder De Deus A palavra Do Senhor É autoridade Na nossa vida Nós dizemos Que ela é a única Regra de fé E prática Infelizmente Muitos somente Dizem isso Não vivem Essa verdade Agora deixa eu dizer Uma coisa pra você Se você não Se você não Pratica as escrituras Você também Não crê nas escrituras Como você pode viver Debaixo de Alguma coisa Que você não crê Ou como você diz Crê Mas não pratica Aquilo que você diz Crê Se você crê Você viverá Ou se esforçará Para viver A palavra do Senhor Agora se você não crê Você vai sempre Ficar dependendo Da fé dos outros Muitas vezes Nós nos acomodamos Atrás Da nossa preguiça espiritual Ah, mas lê a palavra Eu não consigo achar Eu não consigo Entender Queridos Você não consegue Entender Se o Espírito Santo Nenhum de nós Consegue entender A palavra Se o Espírito Santo Não agir No nosso coração Então Mude Ao invés de dizer Eu não consigo entender Peça Ore ao Senhor E fala assim Senhor Que a iluminação Do teu Santo Espírito Venha aos meus olhos Ao meu coração A minha mente Para que eu possa Entender a palavra Do Senhor Agora não Fique nessa Preguiça espiritual Ficando dependendo Da fé dos outros Tudo Você precisa Dos outros Não que de vez em quando Nós precisamos mesmo Dos outros Faz parte da comunhão Da edificação mútua Tá Não é pecado Procurar alguém Para poder te ajudar A caminhar com você A te instruir A te discipular Não é pecado Pelo contrário É muito bom Mas não se esconda Atrás disso Para ficar naquela Preguiça espiritual Sempre dependendo Nunca se esforçando Para entender A palavra do Senhor E viver A palavra do Senhor Aí está o mal A palavra do Senhor É autoridade Sobre as nossas vidas E nós precisamos Vivê-la Por isso O Senhor Jesus Ora e diz Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Nela nós temos Todas as instruções Para viver De acordo Com a vontade De Deus Na palavra do Senhor Temos todas Temos todas as instruções Tudo que nós precisamos Saber Para viver Uma vida De santificação Está escrito Está escrito Está revelado Na santa Palavra Do Senhor Se você crê Então leia Se você crê Então pratique A palavra do Senhor Falando aqui Passa desse jeito É melhor É melhor que você Leia um versículo Ou alguns versículos Mas medite O dia todo Naquilo ali Tirando lições Para a sua vida E vivendo Essas lições Do que Simplesmente Você ler Três Quatro capítulos Mas Simplesmente Foi apenas Para cumprir Um rito Foi apenas Para chegar No final do ano E falar assim Eu consegui Ler a Bíblia Toda em um ano E o que você Aprendeu com isso O que você Está vivendo com isso De que maneira Ela impactou A sua vida Se ela não Impactou a sua vida Então Tem alguma coisa Errada David Wong Diz que Se aquilo Que aprendemos Não influencia Como vivemos Não aprendemos Se você Tem lido As escrituras Mas não tem Tirado lição Nenhuma disso Então você Não aprendeu Você precisa Ler Meditar Na palavra Para que você Tire essas lições E viva Essas lições No seu dia a dia É assim Que nós dizemos E assim Nós praticamos A palavra do Senhor A nossa única regra De fé e prática Gostaria de encerrar Mostrando queridos Que Mais uma vez Que a santificação É algo Que parte Do Senhor Mas que nós Precisamos Vivê-la Se você Acha que Consegue Viver uma vida De santidade Sozinho Tira isso Da sua cabeça Agora Você não consegue Nós não conseguimos Nós carecemos Nós dependemos Da graça E da misericórdia Do Senhor Essa é a primeira lição Que nós tiramos A segunda lição A segunda lição Que nós tiramos É que nós Precisamos Viver essa verdade Sem nos esforçarmos Por viver Essa verdade Nós mentimos Nós mentimos Para nós Mesmos Isso Nós só fazemos Isso Debaixo Da graça Do Senhor Terceira lição Nós precisamos Queridos Proclamar Essa verdade Para que outros Corações Sejam quebrantados A verdade Do evangelho A verdade De que Jesus É o único Salvador Precisa ser Proclamada A verdade De que Jesus É o único Que pode Transformar O nosso coração A palavra Que Jesus O sacrifício De Jesus É o único Que nos traz Verdadeiramente Salvação Que nada Que possamos fazer Vai nos trazer Salvação Que nada Que possamos fazer Fora dele Pode nos santificar Precisa ser Proclamada E nós devemos Proclamar isso Com a nossa voz E com a nossa vida Não é somente Com a nossa voz Porque isso Seria Um farisaísmo E não pode ser Apenas com a vida Porque Isso seria Até mesmo Algo que ficaria Latente Oculto Tantas pessoas A gente fala assim Não, mas eu Eu prego o evangelho Porque eu faço Tal coisa Eu faço coisa boa Aqui, faço coisa boa Ali Tantas outras pessoas Aí no mundo Também fazem E não são crentes Muitos até ateus Aquela historinha Querido Talvez você já ouviu Que já tem Vários autores Alguns dizem Que é de Agostinho Outros dizem Que é de Francisco De Assis Dizendo que Pregue a palavra Se possível Use palavras Não Não casa conosco Não é a ideia bíblica Não é A palavra nos diz Que como Ouvirão Se não há quem Pregue E como pregarão Se não forem enviados Está lá em Romanos capítulo 10 E depois No versículo 17 Ele vai dizer Porque a fé Vem pelo Ouvir E ouvir a pregação De Cristo Então nós temos Que falar É falar e viver Uma coisa sem a outra Não compete a nós São as duas coisas Que precisam ser praticadas E assim E assim Ouvirão Ouvirão Ouvirão